Tem grupinho aquecendo com a bola aqui, outro aquecendo sozinho ali, tem goleiro reunido do outro lado do campo e jogador fugindo do sol antes do treino. Mas tem aquele grupo ali naquele canto. Adilson, o que tanto que falava ali com aquele grupinho dos jogadores? Acho que é importante a gente ter uma conversa meio que a par, um pé do ouvido. É verdade. E o que mais se faz na última semana de treino antes de campeonato começar é treinador falando, falando e falando mais uma vez. São explicações, são alguma notícia ou outra do adversário na estreia. É sempre importante a gente estar passando algumas informações para eles e eles por serem, ter essa liderança também dentro de campo. Porque é preciso acertar os detalhes, ensaiar as jogadas, entrosar a equipe que já está quase definida. Agora uma coisa está certa. São estes meninos do Sub-20 que atuaram na Copinha e agora vão seguir a vida com a turma dos grandes. Mas por enquanto assim, só observando. Agora tenho a oportunidade de estar atuando no profissional e buscar meu espaço para conseguir estar indo para os jogos e até atuando mesmo. O Rio Claro tem se alternado entre Série A1 e A2, permanecendo na luta pelo acesso nos últimos anos. A temporada que começa agora é mais uma chance de voltar à elite. Para isso, o time vem buscando reforços importantes. O atacante Edson chegou na equipe bem em cima da estreia. O baiano atuava no Oriente Médio. Trouxe na bagagem muita vontade de vencer com a camisa do azulão. E ele vai ter um papel um tanto inédito. A experiência, eu acho que a experiência que a gente passa lá fora, acho que fica mais para o particular mesmo, né? Que é algo totalmente diferente daqui, do nosso convívio. Mas eu trago comigo a vontade de vencer, o desejo de poder ajudar a equipe do Rio Claro a conquistar esses objetivos. O Edson é um nome de referência ali na frente. Sempre eu gostei de jogar com a referência. Então ele vem para fazer essa função, a função que a gente não tinha dentro do elenco até hoje. Com dois meses de desembarque no time, mas já muito bem envolvido com os outros jogadores, vem Douglas reforçando a lateral. A equipe vem sendo bem treinada pelo Adilson, pelo auxiliar Wagner. Então a gente vem fazendo bons treinos nesses dois meses aí para poder chegar bem na estreia. E as contratações não pararam por aí. Não, a gente deixou em aberto algumas posições ainda, né? Mais um zagueiro, mais um atacante de beirada. Para a gente ter essa chaminha aí no segundo tempo, uma força maior para incendiar o jogo. A gente precisa ter essas peças.